Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Policiais militares da 2ª Companhia Independente do Promorá estouraram uma boca de fuma na zona sul de Teresina Os policiais estavam patrulhando a região do Portal da Alegria quando foram informados, ou seja, a população colaborando Fizeram uma abordagem em uma residência, fizeram uma varredura e acabaram, portanto, estourando uma boca de fuma Esses elementos estavam comercializando livremente e já existiam denúncias e a Polícia Militar quando deu o bote foi certeiro, né? Isso, a gente encontrou cocaína lá, maconha, balança de precisão e o dinheiro, né? Foi no Portal da Alegria 4, né? Isso, o Portal da Alegria 4 E as pessoas costumam dizer que lá chama atenção exatamente pela movimentação de pessoas, principalmente de moto, que chegam pra comprar, né? Isso, é. Os populares, eles têm ligado o telefone da viatura, mesmo aqui do comandante, feito denúncias anônimas E aí a gente vai verificar. Nessa averiguação a gente verificou a veracidade do fato lá, realmente uma boca de fuma No momento da abordagem, a gente pode perceber que quatro pessoas estavam na boca de fuma Apenas duas foram levadas e autuadas em flagrante. O senhor tem a identificação? Isso. A gente tá com os nomes aqui, Reinaldo Francisco Nascimento Carvalho e João Paulo Mendes de Medeiros Foram autuados, né? Foram autuados, exatamente Com certeza já são reincidentes? Isso, é. A gente vai verificar, mas na maioria das vezes quando a gente verifica já tem antecedentes criminais Tá certo, obrigado mais uma vez aqui o Tenente, o pessoal da 2ª Companhia Independente do Provoré Eles foram levados para a Central, né? Estão à disposição da Justiça O papel da Polícia Militar é um trabalho ostensivo, né? Como disse, fez a abordagem, a varredura encontrou cocaína, maconha Além da balança de precisão, dinheiro e eles foram levados e entregue a um dos delegados de plantão da Central E estão à disposição da Justiça do Estado do Piauí, presos e autuados por tráfico de drogas Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós Vamos!